O assentamento Abril Vermelho, que demos a ocupação aqui no ano de 2004, ele é parte do complexo de lutas políticas que a gente vem desenvolvendo desde o massacre de Eldorado do Carajás, faz parte do processo de jornada de luta que culminou na ocupação desse grande latifúndio dentro da região metropolitana de Belém, que era a antiga fazenda da Empasa, uma fazenda de Dendê morto e que os assentados acampados naquela época ocuparam e transformaram nesse assentamento. E agora a gente vem desenvolvendo diversos trabalhos com as famílias camponesas que vêm fazendo a sucessão desse que era monocultivo de Dendê para esse sistema agroflorestal, esse complexo de floresta, uma produção de alimentos integrada à floresta que vem sendo um trabalho bastante interessante, porque vem recuperando a flora, recuperando a fauna também sucessivamente, e é um modelo de produção que vem integrando tanto a natureza, vem recuperando a natureza, vem integrando diversas produções, diversas árvores, diversas frutíferas que fazem parte da natureza amazônica e que vem dando subsídio para alimentar as famílias e já para poder fazer o processo de comercialização também, que é a nossa contrapartida com a sociedade no sentido de escoar alimentos. E o mais importante, são alimentos saudáveis, trabalhados no modelo de organização comunitária e que são produção limpa, livre de agrotóxico e de veneno. Nosso assentamento hoje participa, além das feiras municipais, que são fundamentais para manter essa relação com a comunidade e com o local, e que o nosso assentamento veio a somar na melhoria da qualidade alimentar do nosso município. Aqui, se já se comia farinha de fora, alimentos de fora, o nosso assentamento consegue produzir e abastecer o município. Assim também, como as famílias assentadas participam hoje de 11 feiras no município de Belão. Ainda que a gente participa de todas as feiras promovidas pelo nosso movimento, as feiras estaduais da reforma agrária, feiras regionais da reforma agrária, e todos esses alimentos produzidos aqui de forma saudável nos sistemas agroflorestais pelas famílias assentadas, uma parte faz parte da alimentação das nossas famílias, e o restante são vendidas dentro de toda a região metropolitana. Então, todos os municípios hoje que integram a região metropolitana de Belém recebem alimentos produzidos no assentamento abrigo. Então, essa daqui é a funha, uma fruta bastante popular aqui no estado do Pará e na Amazônia. Ela, geralmente o pessoal consome ela pós-cozida, consome ela diretamente assim, no café da manhã, em outras refeições e merendas, e agora também está sendo processada para poder transformá-la em farinha misturada à farinha da mandioca. A farinha da mandioca que é um hábito alimentar do povo da Amazônia, é o nosso trigo, faz parte da mesa de qualquer cidadão faraense, qualquer cidadão da Amazônia é farinha, e agora está sendo processada e produzida a farinha da mandioca com pupunha, ou simplesmente a farinha da pupunha também. É um ingrediente que está sendo processado e implementado na nossa culinária. Bom, eu sou a Raimunda Craveiro, sou moradora do assentamento Abrigo Vergelho, faço parte do movimento MST, sou uma das que gostam de levar essa bandeira, né, versada. Então, aqui é a nossa casa de farinha, né, é onde nós, toda a nossa farinha, aqui vai da farinha da macaxeira até da mandioca. Aqui nós produzimos também a farinha com a pupunha, que é um outro processo. Então, aqui nós vamos colocar a mandioca, né, para passar no catitu. Daqui do catitu ela vai para a prensa. Da prensa ela já vai para o forno. Daqui do catituro. Então, aqui nós vamos falar. Daqui do catituro. E aí, tem que estará lá. No catituro! Daqui do catituro! Daqui do catituro! Ei, tem que estará lá. Essa aqui é a farinha que nós vamos misturar com a pupume, que chama farinha da mangelada com a pupume. Daqui ela vai para o forno, quando nós tiver já quase empurrada, é que a gente vai destejar a pupume, que é para ficar a farinha da mangelada com a pupume. Aqui é aquela farinha gostosa que nós levamos lá para frio e sobrar. Boa tarde amigo, eu sou o Reis Omar, sou daqui do Abreu Vermelho, faço parte do MST, aí nós estamos trabalhando aqui com a farinha da pupume. Para quem não conhece a pupume, eu já tenho uns vídeos aí falando sobre a pupume, sobre a fruta pupume, e aí a gente usa essa matéria aqui da pupume, que é a pupume cozida, de cascada, tirar do caroço, para a gente fazer a farinha. Tem a farinha que a gente usa a mandioca para fazer a farinha misturada com pupume, e essa daqui é a matéria prima dela, é só a pupume cozida de cascada e peneirada. Agora ela está vindo para cá para o forno, para a gente fazer o torramento dela, para depois sair aquela farinha deliciosa, que é a famosa farinha de pupume. E nessa terra, que nutre meu povo, vai crescer alimento sagrado, vai raiar o meu dia de novo. E nessa terra, que nutre meu povo, vai crescer alimento sagrado, vai raiar o meu dia de novo. A alegria que a gente sente, o prazer da vida... Aplausos Aplausos